Música Olá, o Programa Nacional de Associativismo e Cooperativismo Social é o assunto de hoje do NBR Entrevista. São várias iniciativas que tem como finalidade a redução do número de pessoas em extrema pobreza. O programa já alcançou mais de 7.800 beneficiários. Aqui no estúdio vamos conversar com o Valmor Schiochetti. Ele é diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço a possibilidade de falarmos sobre o programa aqui com você. Bom, então para a gente começar, como é que funciona esse programa? Por que ele foi criado? O Programa Nacional de Associativismo e Cooperativismo Social é um programa que foi instituído por decreto presidencial em 2013, mas ele já é uma construção histórica no Brasil, que vem desde a década de 80, quando a luta antimanicomial ganhou força política no Brasil com o movimento dos trabalhadores na área de saúde, que lutaram para que nós tirássemos as pessoas dos hospícios e dos manicômios. E com essa adoção da política antimanicomial no Brasil, houve toda uma interação a partir da experiência italiana entre o atendimento psicossocial do Ministério da Saúde e a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. Disso surge o conceito de cooperativismo social à luz da experiência italiana. O Brasil adota essa perspectiva de organização das pessoas em desvantagem social. E a partir de 2003, com a criação da Secretaria Nacional da Economia Solidária, passamos a interagir com as políticas do Ministério da Saúde para a saúde mental. E nessa interação, fomos construindo uma parceria entre as ações de apoio ao cooperativismo, as ações de desinstitucionalização na saúde mental e que resulta no processo de cooperativismo social. A associativismo e cooperativismo são duas coisas iguais ou são diferentes? O associativismo e o cooperativismo fazem parte de processos históricos bastante longos. No caso do cooperativismo, ele surge na Revolução Industrial, quando os desempregados e as pessoas que ficaram excluídas do processo de industrialização e da emergência da sociedade capitalista, foram construir alternativas à organização capitalista. E os trabalhadores encontraram... A primeira forma de organização foi organizar cooperativas de trabalhadores. Então, desde lá, vem o movimento cooperativista. A experiência associativa, ela tende a ver também com essa busca nas sociedades humanas para a cooperação, mas o objetivo do caráter associativo não está tão voltado às atividades econômicas, mas mais voltados a objetivos, finalidades sociais e políticas. De maneiras que, no Brasil, nós temos essas duas organizações, as associações e as cooperativas. O Código Civil de 2002 estabeleceu claramente essa diferenciação de que as cooperativas, elas são organizações associativas com finalidade econômica e as associações são organizações associativas, mas sem finalidade econômica. Como boa parte da sociedade brasileira tem uma tradição de organização associativa, nós temos muitas associações e muitas associações que foram organizadas, estão sendo organizadas, que embora não tenha finalidade especificamente econômica, mas são formas, principalmente nas comunidades mais pobres, com menos recursos, e que inclusive não tem nem condições de se formalizar enquanto cooperativa, tem nas associações um instrumento de representação dos seus interesses e de organização das suas atividades. Então, essa basicamente é a diferença. No caso do programa, nós apoiamos a proposta de criar uma legislação que favoreça a formalização dessas organizações econômicas. Mas, o fato de não ser organizado em cooperativa não deixa de estar fora dos benefícios que o programa pretende dar. Quem é o público-alvo? O cooperativismo social, em termos mais específicos, ele é um tipo de cooperativismo específico, porque ele organiza pessoas chamadas em desvantagem social. Quais são as pessoas que se definem como desvantagem social? No caso da legislação brasileira, é uma lei de 1999, define alguns públicos, algumas situações, que são situações consideradas em desvantagem social. Uma delas são as pessoas com deficiência. A outra, dentro das pessoas com deficiência, são as pessoas com transtornos mentais. Mas, como há uma luta no Brasil histórica das pessoas da saúde mental, então, as pessoas com transtornos mentais caracterizam um público específico dentro das pessoas com deficiência. Outro público caracterizado em desvantagem social é o público, são os apenados ou egressos do sistema prisional. Também são definidos como público em desvantagem social. No caso brasileiro, a legislação ainda incorporou jovens, adolescentes, que têm dificuldades pela sua condição de acesso ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Também seria uma condição em desvantagem. Usuários de álcool e droga também entram nesse público em condição de desvantagem. Então, basicamente, as situações que promovem desvantagem social das pessoas, em função dessas características específicas, dificultam, criam mais barreiras de inserção dessas pessoas, além das suas desvantagens econômicas e sociais, culturais específicas, sendo negro, mulher, jovem, criam uma barreira adicional de acesso. Por isso que se promove um tipo de organização com características específicas para essas pessoas. E que tipo de apoio, de suporte o programa oferece? Enfim, qualificação, orientação para que ele, de repente, monte o seu próprio negócio, dentro do cooperativismo, do associativismo. Como é que é isso na prática? O programa criado pelo decreto presidencial, primeiro ele promove uma articulação de vários ministérios. Se nós observarmos, os apenados e egressos são públicos do Ministério da Justiça. As pessoas com deficiência são Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social. Saúde Mental, Ministério da Saúde. Usuários de álcool e droga, Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Saúde. E nós somos da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é uma secretaria criada em 2003 pelo governo Lula, para justamente promover a organização associativa e cooperativa das pessoas. E também promover, portanto, a organização associativa e cooperativa das pessoas em desvantagem social. Então, primeiro, o programa é um espaço de coordenação interministerial, interinstitucional de ações para este público. Segundo, é um espaço de diálogo do governo com a sociedade civil, porque o programa é coordenado por um comitê, e neste comitê nós temos a participação de representação destes públicos por parte da sociedade civil. Então, esse é o primeiro objetivo do programa, construir uma ação transversal e em diálogo com a sociedade civil. O segundo objetivo do programa é de que esta concepção de cooperativismo social no Brasil, ela é pouco reconhecida. As pessoas não conhecem, por isso, inclusive, é importante estar aqui falando sobre isso. Ou seja, a própria concepção de cooperativa social no Brasil, a lei de 99, que cria, reconhece as cooperativas sociais, ela não instituiu na lei processos e garantiu na lei direitos específicos para as cooperativas sociais. Então, no âmbito do comitê gestor do problema da cópia social, nós estamos discutindo muito essa situação. Porque as pessoas em desvantagem social, felizmente, uma boa parte delas, pelo fato de não serem ativas, ou seja, não estarem inseridas no mundo do trabalho, pelas condições específicas, elas são beneficiárias de benefícios de assistência social, no caso, benefícios de prestação continuada, ou aposentadoria, são consideradas inativas. que é o caso dos nossos loucos, das pessoas com transtornos mentais, são consideradas inativas e recebem benefício. No entanto, as políticas de inclusão dessas pessoas têm gerado uma condição que permite com que elas tenham condições de voltar ao mundo do trabalho, em condições muito específicas. Então, uma das questões fundamentais do programa é como nós garantirmos o direito dessas pessoas de trabalhar, organizar processos econômicos, e ao mesmo tempo, não perder os direitos de proteção social delas. Então, esse é um segundo objetivo do programa. Ou seja, como nós instituirmos ações que assegurem o direito à organização econômica, a sua forma associativa e cooperativa, sem com que isto gere uma maior fragilidade ainda social, política e econômica dessas pessoas. Bom, você explicou que o programa é transversal, ele passa por vários ministérios, mas como é que ele chega lá na ponta, para o cidadão, enfim, é por meio do município que está mais perto dessas pessoas vulneráveis? Nós estamos construindo ainda a formatação de como chegar à política específica para esse público. Esse público tem acesso às políticas específicas, por exemplo, os apenados, as políticas ao apenado, vão via Ministério da Justiça e as prisões. As pessoas com transtornos mentais, os centros de atendimento psicossocial do Ministério da Saúde, que são dos municípios. As pessoas com deficiência, então cada um desses públicos tem seus espaços de acesso às políticas. O que nós estamos construindo no âmbito do Pronacópio Social é organizar um serviço complementar a esses serviços públicos específicos que permitem a organização dessas pessoas na perspectiva do mundo do trabalho, da sua atividade econômica. A experiência que nós estamos tendo no Brasil, ela envolve a participação de algumas organizações. uma delas são as universidades. Nas universidades no Brasil, várias, nós temos mais de uma centena de universidades que têm incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Essas incubadoras, várias delas, têm desenvolvido ações de apoio à inclusão socioeconômica desse público, fundamentalmente dos usuários da saúde mental. Então, nós temos um programa, o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, que transfere recursos para as universidades para justamente desenvolver ações nesse sentido. No âmbito dos CAPES, que é Centro de Atendimento Psicossocial da Saúde Mental, tem um conjunto de políticas lá. Uma dessas políticas é o apoio por meio de oficinas terapêuticas. Muitos municípios têm avançado na política e constituído núcleos de promoção do trabalho para essas pessoas. Então, são outras estruturas. Agora, no âmbito do PRONACOP, nós estamos pensando em constituir uma ação mais geral de apoio a todas as iniciativas dos municípios, provavelmente com a constituição de incubadoras ou centros de apoio à inclusão socioeconômica desses públicos no território. A experiência que nós estamos desenvolvendo hoje dizem respeito a um público muito específico e muito interessante, a população de rua. Porque a população de rua, basicamente, é uma composição de egressos do sistema prisional, usuários de droga, pessoas com transtornos mentais e assim por diante. Só que a população de rua constituiu um movimento nacional em defesa dos interesses da população de rua. Então, em diálogo com o movimento, nós estamos promovendo ações em parceria com a sociedade civil, com universidades e com prefeituras para a organização dessas pessoas que estão em rua na perspectiva de inseri-las no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, no mundo do trabalho. E a organização associativa e cooperativa é uma proposta estratégica de organização dessas pessoas. Então, nós estamos estruturando a ação nesse sentido. Já temos, portanto, experiências no Brasil nessa perspectiva e com o programa nós queremos ampliar a atuação do governo de apoio a essas iniciativas, que são iniciativas da sociedade civil. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista, pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado e eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mte.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.